A sua construção remonta a 1890 e celebra agora 80 anos de abertura ao público. Para hoje, trazemos a sugestão de uma viagem no tempo para conhecer melhor o Museu Biblioteca Contes de Castro Guimarães. Para nos acompanhar nesta visita guiada a alguns dos segredos da história de Cascais, temos o conservador José António Proença. Olá, muito boa tarde. Para começar, enquanto ainda estamos cá fora, em que é que consiste exatamente o Museu Biblioteca? Porque não é só aqui o palácio, é os jardins também, não é? A capela? Toda a doação dos Contes de Castro Guimarães, que faz parte do seu testamento de 1924, fazem parte quer o jardim, quer a capela de São Sebastião, que data do final do século XVI, e também a torre de São Sebastião, construída em cerca de 1900, inserida dentro da arquitetura de Varaneio e mandada construir pelo Jorge Onil, descendente da família real irlandesa, que a mandou construir para ser a sua casa de Varaneio, inserida dentro da arquitetura da época, a chamada arquitetura de Varaneio, que tomou conta, digamos assim, de toda esta zona após a vinda da família real portuguesa, já com o Dom Luís, em cerca de 1880, e depois com o Dom Carlos, que começou a eleger Cascais como ponto de Varaneio de eleição. Então, primeiro, para revermos, a torre de São Sebastião, que o palácio ainda não tinha o nome que tem hoje em dia, começou por ser construída por Jorge Onil, e depois é que foi vendida aos contos? Jorge Onil mandou construir esta casa para as suas férias, e em 1910, como os seus negócios não corriam muita defeição, vendeu a torre de São Sebastião aos contos de Cascais de Guimarães, que passaram aqui a viver permanentemente. É verdade que na altura vendeu por 36 mil escudos. É, segundo a tradição, mas nessa época também era muito dinheiro, não é? Pois, nessa época era. E, entretanto, os contos fizeram obras de ampliação, não é? Não tínhamos o espaço que temos neste momento. Não, não foi propriamente obras de ampliação, fizeram obras de adaptação. Uma vez que eles também não tinham filhos, adaptaram-no, quer ao seu gosto, quer ao seu modo de viver. O Conde era um excelente melómano, um compositor e um excelente executante de órgão, que aprendeu, aliás, em Paris, e uma das grandes alterações que iremos ver foi a supressão de um piso superior para instalar o seu órgão de 1170 tubos na semada sala da música. E quais são os pontos de referência aqui da capela? A capela é quase uma joia da arquitetura chã portuguesa, designada assim por ser, digamos que só tem um piso, da arquitetura térrea, e data de finais do século XVI, mas que tem quatro painéis da vida de São Sebastião, do martírio de São Sebastião, já do século XVIII, em painéis em azulejos de azul e branco, que, digamos, tratam da vida e do martírio do santo. A capela também está aberta ao público, sempre que possível, sempre que haja disponibilidade, e também se realizam, sempre que solicitados pelo público, à Câmara Municipal de Cascais, aberta a queixamentos e, inclusive, também celebrações e eucarísticas. E o parque está sempre aberto e até com diversas atividades para quem quiser cá vir passar uma tarde? O parque depende, como eu disse, dos espaços verdes, mas, digamos que é a primeira porta de entrada do Museu Contocas de Guimarães, que eu convidava agora a visitar. Nós vamos andando? O coisa é de 1900, não é? De 1890. Em um minuto, não é? Milenável seja',